Produção e Mixagem A CIDADE NO BRASIL Eu tô gastando meu chiclete pra não perceber Que eu tô cansada desse papo, chato, então deveria Eu me guardo, ensino a boca pra não me cessar E vou zoando na balada, te vai me ensinar Black guy dance, florat e ving-pong Eu te quero quando eu quero ficar aqui, ver se não soube Black guy dance, florat e ving-pong Que eu uso e jogo fora só pra tapear e pôr Black guy dance, florat e ving-pong Eu te quero quando eu quero ficar aqui, ver se não soube Black guy dance, florat e ving-pong Que eu uso e jogo fora só pra tapear e pôr Black guy dance, florat e ving-pong 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 Produção e mixagem, 3DJBD Black guy dance, florat e ving-pong Black guy dance, florat e ving-pong Te quero quando eu quero ficar aqui, ver se não soube Black guy dance, florat e ving-pong Black guy dance, florat e ving-pong Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não pense você que sua vida vai ficar assim Que não tem mais jeito Que o sofrimento não tem fim Não, pense você que sua vida, não tem solução Está tudo acabado, vivendo num louco mundão Eu quero te dizer, Deus preparou pra você Só basta aceitar o que Deus tem pra te dar Um verdadeiro amor, só Jesus me libertou Eu quero te dizer, Deus preparou pra você Só basta aceitar o que Deus tem pra te dar Um verdadeiro amor, só Jesus me libertou Não pense em você que sua vida vai ficar assim Que não tem mais jeito, que o sofrimento não tem fim Não, não pense você que sua vida não tem solução Está tudo acabado Eu quero te dizer, Deus preparou pra você Só basta aceitar o que Deus tem pra te dar Um verdadeiro amor, só Jesus me libertou Eu quero te dizer, Deus preparou pra você Só basta aceitar o que Deus tem pra te dar Um verdadeiro amor, só Jesus me libertou Eu quero te dizer, Deus tem pra te dizer, Deus tem pra te dizer Amém 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 Do you ever believe in me? Are you brought to me? In your identity? Love Treated you a fool, baby You should've been a fool, baby You should've never let it go There goes the only woman I've ever loved There goes the only woman that showed me What a real love should be I should've treated her with much respect I should've been the one to love her I should've been a real man And I never found my way Unless I've fallen on my face Not regretting every moment that I ever let her go And one never knows what one has until They've lost their only love I should've learned the errors of my ways But now I've lost your trust I should've appreciate what you've done for me I should've realized the gift That God had given me A woman now I'm wondering who's in your arms I should've never let my selfishness Give back the love you brought to me And I never understood How a woman can be so good And now I'm hurting every moment Cause I'm thirsting for your love And one never knows what one has until They've lost their only love I should've learned the errors of my ways But now I've lost your trust I should've learned the errors of my ways But now I've lost your trust And one never knows what one has until They've lost their only love I should've learned the errors of my ways But now I've lost your trust I should've learned the errors of my ways And one never knows what one has until They've lost their only love I should've learned the errors of my ways But now I've lost your trust And one never knows what one has until A primeira vez que eu te vi Sabia que um dia serias para mim Sentir que os seus olhos se odian a todos os meus E me tornas loucas Se você me ama como eu te amo Sei que o tempo já está por chegar cerca de mim Quero beijar Estou por ele em ti Quando eu te vi só em teu passado Eu não posso viver sem ti Estou por ele em ti Boy, I know this time will be right such before All through the night You look so fine You blew my mind And you just had to skip on Can't you see this look within my eyes Can't you see this look within my eyes Yeah Ooh, yeah Ooh, oh Por ti me vuelves loca Tu sueño me ama como eu te amo Sei que o tempo já está por chegar cerca de mim Te quero beijar Te enamoré de ti Quando eu te vi só em teu passado Eu não posso viver sem ti Eu não posso viver sem ti Yeah Baby Baby It's fine 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 O que é isso?